Mais uma vez, muito boa noite. Eu queria pedir-vos, por favor, por favor, que fizessem silêncio na sala. Eu sei que com tantas crianças não é fácil, tantas crianças em baixo como aqui em cima do palco, não é fácil, a situação é mais que muita, mas para quem está aqui em cima a tentar dar o seu melhor, é muito complicado este ruído de fundo permanente. Por isso... Obrigado. Vamos continuar, já está no palco a turma 2, a turma 3, aliás, desculpa. A turma 2, assim é que é, de balé da professora Diva Silva, no palco estão meninas entre os 5 e os 7 anos. Como já vos disse, as atuações de balé hoje são um tributo aos Beatles. Elas vão coreografar a música do Eric Dino. A turma 3, aliás, desculpa. 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 Let it be Whisper words of wisdom Let it be Mind the broken heart If people living in the world agree There will be an answer Let it be Though they break apart Yet there is still a chance That they will see There will be an answer Let it be 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 There will be an answer Let it be 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 Whisper words of wisdom Let it be When night is cloudy There is still light that shines on me Shine until tomorrow Let it be I wake up to the sound of music Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom Let it be 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 There won't be an answer Let it be 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 Whisper words of wisdom Let it be 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 a Manoelina Farias, a Matilde Sousa, a Sara Curitiba, a Teresa Frazão, a Violeta Almal e a Raquel Branco. Primeira hora, uma salva de palmas. Obrigado. Obrigada.